Seu Adjalma faz parte da história do futebol capixaba. Ele tem 95 anos e foi goleiro entre as décadas de 1940 e 1960. Jogou no Santo Antônio e na Desportiva, tendo conseguido vários títulos na carreira. Mas quando vestiu a camisa do Santo Antônio, é que Seu Adjalma considera ter vivido um dos momentos mais marcantes. Seu Adjalma jogou contra Pelé. Jogar contra o Pelé foi uma grande honra para mim, porque sabendo da fama dele no Brasil e no mundo inteiro, o Pelé era o Pelé. O rei, por isso ele tem um nome assim, de placa, o rei Pelé, que é o rei do futebol brasileiro. O maior prazer é isso, porque todo mundo tem aquele prazer de jogar contra o Pelé. Santo Antônio e Santos jogaram no dia 28 de julho de 1965 nesse campo. Antes, chamado de estádio Governador Blei. Hoje pertence ao Instituto Federal do Espírito Santo. O Santos venceu 3 a 1. Dois gols de Coutinho e um de Pelé. Esse gol marcado por Pelé aconteceu nessa trave. O gol de Pelé foi marcado de cabeça e não tinha a menor chance de defender, disse Seu Adjalma. Tive um prazer de sofrer um gol que ele fez de cabeça. Pelé dentro do campo, no jogo contra o Santo Antônio, ele não teve trabalho. Ele ficou só administrando. Pegava a bola, dava para o companheiro, faz lá, como ele fez para o Coutinho. Passou duas bolas para o Coutinho, porque não teve jeito. E só ele mesmo que sabe fazer. E ele ficou só naquele controle no meio de campo e tal, auxiliando os colegas. Nessa jogada, a galera estava reclamando, pegando no pé dele. Me lembro bem disso. Ele fez com a mão, assim, para a torcida. Ele fez isso. Espera que vai acontecer um gol e ele acabou marcando. Foi essa hora que, uma jogada pela direita, o Peixinho cruzou. Ele chegou na área, entrou no meio do zagueiro. Não teve jeito de eu ir lá buscar. Não teve como segurar a cabeçada de Pelé. Eu estava parado, não estava treinando. Quanto ao comportamento no dia da partida entre Santo Antônio e Santos, Pelé deu atenção aos torcedores, segundo o senhor Adjalma. Só não foi possível o ex-goleiro conversar com Pelé. Eu direto para o vestiário, não conversamos, não. Aquela galera, repórter, tudo ensinou com ele, né? Então, nós, Santo Antônio, o vestiário. E a galera estava com ele, né? O repórter e tudo. Ele era alegre, atendia os torcedores. E aquela alegria mesmo, né? Pelé, 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 Pelé. Ele estava no meio ali com aquela oforia alegre. Ele era um cara meio social. Ter levado um gol de Pelé não é motivo para deixar seu Adjalma tão chateado. No Brasil, no interior, quem é que vai levar o gol de Pelé? Eu tenho essa honra comigo aí, quando eu parto, levar essa honra que eu fiz, eu vou do Pelé. Tchau. Música Música Legenda por Sônia Ruberti